Eu já passei por tudo, já ilustrei, tanto para livros didáticos, livros infantis, didáticos e ainda ilustro. Eu fiz recentemente coisas para positivo, minha esposa é escritora, ilustro os livros dela. Ilustro tanto com aquarela como também com digital. Eu trabalho com todas as técnicas assim, trabalho com Photoshop, trabalho com Painter, e eu não vejo nenhum problema, é uma questão de evolução. Eu tenho um amigo que agora, eu até vou fazer um curso de escultura e vou ensinar desenho para ele. É um grande escultor, é considerado Miguel Angelo hoje em dia, Cícero Dávila. E ele trabalha com programas e brush também. Falou que o futuro é isto, é fazer um trabalho no computador e depois ele manda os robôs fazerem a escultura, o principal. Que é o desbaste do mármore de Carrara. Então, faz até certo ponto, depois ele vem lá e trabalha um ou dois meses fazendo o acabamento só. Então, se o futuro é digital, o que vai fazer? Nós temos que encarar isso. Se um programa facilita o seu trabalho, que você levaria dois anos para fazer, esculpindo direto lá, então ele consegue fazer mais rápido, então melhor. Eu trabalho com técnicas naturais. Eu prefiro. Mas, se não tiver outro jeito, eu vou fazer. Como eu faço, capas de revista, com Painter, com Photoshop, com Illustrator. Trabalho sim também. Mas, sempre eu vou querer sentir o papel, sentir o cheiro da tinta. É diferente. É uma coisa que não dá para explicar. Você faz um gesto, um gesto que está no monitor. É, você vê no monitor, mas você não está sentindo aquilo que você fez realmente. É diferente. Então, ainda vou preferir ficar no natural. Mas, tudo é válido.